Aí o Leonardo Sakamoto do UOL pegou essa postagem, lançou no UOL, mas ele até que foi profissional, porque ele me chamou aqui no privado e perguntou, pediu explicações, falei, olha só, Sakamoto, eu sei que você tem uma linha, eu tenho outra, são opostos nossos pensamentos, mas você tem que entender o seguinte, o que aconteceu com o Cabral foi um atentado terrorista, beleza, contra o Estado Democrático de Direito, e se chegar a um ponto que as forças de segurança não tiverem condições, segurança para atuar, nem você com seu pensamento progressista, seu pensamento de esquerda, nem você vai conseguir sair de casa, nem proteger sua família, então, a defesa, a minha posição é o seguinte, houve um atentado policial, perdeu a perna, arremesso de explosivo, não importa, fecha tudo, para tudo, é um ato de guerra e tem que ter resposta, eu defendo isso, um protocolo de resposta a ataques terroristas, e o ataque, uma força policial, um agente do Estado, é um ataque terrorista, o que vai dar de resultado, se vai ser 30, 40, 50, eu falei 50, mas pode ser 500 mortos, não me interessa, quem tiver em oposição ao Estado armado tem que ser abatido, ou se entrega, ou vai ser abatido, esse é o primeiro ponto, bala nos direitos humanos, vamos botar entre aspas, é para calar, é para cessar essas vozes que militam em favor do narcotráfico, seja, seja, seguindo a lógica do artigo 14, aquele que contribui para as penas, incide, aquele que contribui para o crime, incide nas penas aí de combinadas, né, se o cara está ali, ele é coautor, ele é partíssimo, ele tem que responder, ou seja, ele reagindo à presença do Estado, sendo abatido, também não me interessa, eu sei que o cara que está defendendo o crime, por uma ideologia, ou por uma vantagem pecuniária, como houve um secretário, né, de direitos humanos em São Paulo, preso, numa chacra, numa reunião do PCC, ele tem que estar junto no bolo do vagabundo, então, é uma coisa que você, em quatro, duas, três linhas, você não consegue expressar, hoje eu estou falando aqui, com o tempo, com mais propriedade, com mais espaço para me expressar, e eu consigo explicar, a bala é que se dane, é que se arrebente, que seja preso, que seja morto, que responda aos crimes que ele está se propondo a cometer quando ele defende o crime organizado, né, e isso falta, eu acho que até hoje a gente não tem algo, uma investigação, e aí, vem cá, essas organizações de direitos humanos só aparecem para defender vagabundo, né, nós tivemos uma senhora aí, de idade assassinada, na cidade de Deus, estava sendo socorrida pelo filho, o vagabundo matou, eu não vi ninguém falar, vocês viram? E se fosse um vagabundo usando um cigsauré? Será que o Freixo ia viajar de Brasília, correr, ai, chorar no cadáver? Provavelmente. Então, é isso que eu falo, existem instituições, hoje, que se prestam a defender o crime organizado, e que tem que começar a ser investigadas, seja pela polícia civil, seja por uma comissão parlamentar de inquérito, esses caras não podem continuar passando como se nada estivesse acontecendo, né, e aí eu gosto de lembrar do Charlie Hebdo, do ataque lá ao Jornal da França, lá em Paris, se não me engano foi em Paris, né, foi em Paris esse ataque, foram 30 dias de operação direta da polícia francesa, da polícia belga, né, Uma caça. Foi uma caça. Foram mais de 30 fuzis kalachnikovs apreendidos, dezenas de mortos e presos, porque é um ataque terrorista. Então, eu pergunto, qual é a diferença de um marginal jogar uma granada dentro, contra uma viatura ou dentro de um shopping? Não é um atentado terrorista? Não interessa se a motivação dele é religiosa, é pecuniária, não me interessa, ou é defesa de território, não me interessa. O ato dele é de ceifar vidas, é de se opor à força, à presença e ao direito do Estado, que o Estado tem que exercer. Então, ele tem que ser tratado como tal.